Seu gesto Seu coração Você me humilha Você me maltrata A todo momento E causa ofensa E somente pensa Em separação Não posso impedir Você construir Uma nova vida Quando decidir Você pode ir Pra onde quiser Não irei chorar E nem lamentar Sua despedida Pode ir embora O dia e a hora Ele confiar Homem corno Ele é homem corajosamente Em cara Disputa E cadê Servida Enfrenta A batalha E não Desanima Quem consigo Tem a proteção Divina Sempre vai A luta Se tomba Levanta Bate a poeira E dá volta Por cima Não posso impedir Você construir Uma nova vida Quando decidir Você pode ir Pra onde quiser Não irei chorar E nem lamentar Sua despedida Pode ir embora O dia e a hora Que lhe convier Homem Homem Quando é homem Corajosamente Em cara Disputa E cabeça Errida Enfrenta A batalha E não Desanima Quem consigo Tem a proteção Divina Sempre vai A luta Se tomba Levanta Bate a poeira E dá volta Por cima Amor Amor Então Não Amor É Amor Obrigado.